Boa noite São Luís Já não suporto a tua ausência, a tua recusa, tua indiferença Já não suporto a tua ausência, a tua recusa, tua indiferença Foi você quem mudou a minha vida, mexeu com a minha estrutura e o meu modo de ser E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você Mudou minha vida, meu modo de ser Até meu perfume me lembra você Já não suporto a tua ausência, a tua recusa, tua indiferença Já não suporto a tua ausência, a tua recusa, tua indiferença Foi você quem mudou a minha vida, mexeu com a minha estrutura e o meu modo de ser E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você Foi você quem mudou a minha vida, mexeu com a minha estrutura e o meu modo de ser E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você E hoje me encontro aqui no quarto, com essa foto 3x4, fico pensando em você Pega fogo cabaré! Abre meu coração, pra ver o que vai dar, eu quero é ser feliz Basta você voltar, já não suporto mais, viver a vida assim Quero arrancar do peito essa dor que se apossou de mim Enquanto você não volta, vou vivendo de saudade Vou levando minha vida até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer e não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso, por um amor de uma mulher Não me envergonho se choro, quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro, qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega, que sou fora de moda Mas isso não me incomoda, baby, choro por amor Abre meu coração, pra ver o que vai dar, eu quero é ser feliz Basta você voltar, já não suporto mais, viver a vida assim Quero arrancar do peito essa dor que se apossou de mim Enquanto você não volta, vou vivendo de saudade Vou levando minha vida até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer e não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso, por um amor de uma mulher Não me envergonho se choro, quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro, qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega, que sou fora de moda Mas isso não me incomoda, baby, choro por amor Abre meu coração, pra ver o que vai dar Cadê as mulheres gostosas de São Luís? Eu quero apenas uma mulher, pra dividir minha cama de casal Você tá vendo aquela cama de casal, desmontada e encostada na parede Naquela cama eu já fui feliz com alguém E hoje eu durmo sozinho numa rede Coloquei um anúncio na internet www.comemqueama Estou procurando uma mulher, que queira estrear a minha cama Estou procurando uma mulher, que queira estrear a minha cama Quem será a pretendente a esse amor sensacional? Que me mande seu e-mail, então me ligue, pra estrear a minha cama de casal Quem será a pretendente a esse amor sensacional? Que me mande seu e-mail, então me ligue, pra estrear a minha cama de casal Você tá vendo aquela cama de casal, desmontada e encostada na parede Naquela cama eu já fui feliz com alguém E hoje eu durmo sozinho numa rede Coloquei um anúncio na internet www.comemqueama Estou procurando uma mulher, que queira estrear a minha cama Estou procurando uma mulher, que queira estrear a minha cama Quem será a pretendente a esse amor sensacional? Que me mande seu e-mail, então me ligue, pra estrear a minha cama de casal Quem será a pretendente a esse amor sensacional? Que me mande seu e-mail, então me ligue, pra estrear a minha cama de casal Quem será a pretendente a esse amor sensacional? Que me mande seu e-mail, então me ligue, pra estrear a minha cama de casal Música 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 Que coisa linda! Música Música Outro dia, outra noite sem você Tô tão louco e um desejo de te ver Música Seu jeitinho e o carinho, que você me dá Música Amor, tô morrendo, por favor vem correndo, preciso te amar Música Música Estrela de luz, que me seduz e me conduz, pra fazer amor Música Beijei tua boca e senti o gosto do mel Música Eu fui lá no céu, junto com você Música 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 Outro dia, outra noite sem você Música Tô tão louco e um desejo de te ver Música Seu jeitinho e o carinho, que você me dá Música Amor, tô morrendo, por favor vem correndo, preciso te amar Música Estrela de luz, que me seduz e me conduz, pra fazer amor Música Música Beijei tua boca e senti o gosto do mel Música Eu fui lá no céu, junto com você Música Estrela de luz, que me seduz e me conduz, pra fazer amor Música Beijei tua boca e senti o gosto do mel Música Eu fui lá no céu, junto com você Música Música O homem apaixonado é perigoso demais Música Música Canta comigo São Luís Música Ela é muito atrevida, tinhosa e bandida, quer me enlouquecer A arma tocaia nos beijos, pra me surpreender Chega o fim de semana, acorda bem cedo, sem nada dizer Pega a grana e sai, vai pra rua beber Música Eu não aguento mais, o vício dessa mulher Por tudo que ela faz, e não sai do meu pé Gritando meu nome, ela diz que me ama, com muita paixão Música Fazendo cinema, chamando a atenção Música Seu jeito sacana, enche a cara de cana, quer fazer amor Música Me arrasta pra cama, ah, ah, esqueço quem sou Simbora São Luís Música Eu não aguento mais, o vício dessa mulher Por tudo que ela faz, e não sai do meu pé Gritando meu nome, ela diz que me ama, com muita paixão Fazendo cinema, chamando a atenção Seu jeito sacana, enche a cara de cana, quer fazer amor Me arrasta pra cama, ah, ah, esqueço quem sou Música Gritando meu nome, ela diz que me ama, com muita paixão Gritando meu nome, ela diz que me ama, com muita paixão Fazendo cinema, chamando a atenção Seu jeito sacana, enche a cara de cana, quer fazer amor Me arrasta pra cama, ah, 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 esqueço quem sou Me arrasta pra cama, ah, 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 esqueço quem sou Pega fogo, cabaré Cadê as mulheres gostosas e cheirosas Música Ô, paixão Hoje vou sair de casa, quero tomar todas Anda por aí Meu coração tá em pedaços, se a mulher que amo não tá mais aqui Música Hoje sou um delinquente, um cara carente, que amou demais Música Pra casa não quero voltar, se eu amanhecer aqui no bar Não me importa, tanto faz Música Pra casa não quero voltar, se eu amanhecer aqui no bar Música Não me importa, tanto faz Música Eu já bebi demais, eu já passei da conta Eu já chorei o rio, eu já não sei quem sou Se tô dando vexame, então liga pra ela E conta como estou Eu agitou um trapa, amaneci no bar Vou continuar bebendo, se ela não voltar O preço eu já paguei, o motivo eu não sei Ela me abandonar Música Hoje sou um delinquente, um cara carente, que amou demais Música Música Pra casa não quero voltar, se eu amanhecer aqui no bar Música Não me importa, tanto faz Música Pra casa não quero voltar, se eu amanhecer aqui no bar Música Não me importa, tanto faz Música Eu já bebi demais, eu já passei da conta Eu já chorei o rio, eu já não sei quem sou Se tô dando vexame, então liga pra ela E conta como estou Eu agitou um trapa, amaneci no bar Vou continuar bebendo, se ela não voltar O preço eu já paguei, o motivo eu não sei Ela me abandonar Eu já bebi demais, eu já passei da conta Eu já chorei o rio, eu já não sei quem sou Se tô dando vexame, então liga pra ela E conta como estou Eu agitou um trapa, amaneci no bar Vou continuar bebendo, se ela não voltar O preço eu já paguei, o motivo eu não sei Ela me abandonar Música 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 Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado e só vivia nas baladas Que pra mim nunca ligou Eu já tentei te esquecer, mas não consigo Essa paixão é vendaval, é um castigo Meu Deus, o que que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou, me segurou Ela me pegou, me segurou, eu tô assim Um cara alucinado, apaixonado, eu tô ruim É dor, é desespero, é tortura, é solidão Meu Deus, pra que que eu fui me envolver com essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado e só vivia nas baladas Que pra mim nunca ligou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado e só vivia nas baladas Que pra mim nunca ligou Eu já tentei te esquecer, mas não consigo Essa paixão é vendaval, é um castigo Meu Deus, o que que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou, me segurou, eu tô assim Um cara alucinado, apaixonado, eu tô ruim É dor, é desespero, é tortura, é solidão Meu Deus, pra que que eu fui me envolver com essa paixão Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado e só vivia nas baladas Que pra mim nunca ligou Quebrei a cara com você outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicado e só vivia nas baladas Que pra mim nunca ligou Que pra mim nunca ligou Que pra mim nunca ligou Música 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 Cadê aquele olhar apaixonado? Cadê você? Cadê você? Há muito tempo a gente não se ama Não sei porquê Será que tão falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou o nosso amor morreu? Música Ah, o que será? O que distanciou você de mim? Ah, o que será? O que distanciou você de mim? O que distanciou você de mim? Ah, o que será? Será que tão falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou o nosso amor morreu? Música Ah, o que será? O que distanciou você de mim? Música Ah, o que será? Música Música Ah, o que será? O que distanciou você de mim? Ah, o que será? O que distanciou você de mim? Ah, o que será? O que distanciou você de mim? Ah, o que será? Essa é pra mexer o coração dos apaixonados Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz Desde que você se foi, quase que enlouqueci Pelas madrugadas frias, te procurei por aí Te busquei em outro corpo, não te achei, não te senti Tô morrendo, não me mate amor, por favor volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz Desde que você se foi, quase que enlouqueci Pelas madrugadas frias, te procurei por aí Te busquei em outro corpo, não te achei, não te senti Tô morrendo, não me mate amor, por favor volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida não é vida, não tenho paz E essa vai especialmente a toda a galera do estado do Piauí Hoje eu acordei, pro seu retrato na parede Eu olhei, e uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está, e com quem anda tudo isso Eu pensei, e me olhando no espelho Eu perguntei, aonde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão, pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Hoje eu acordei, pro seu retrato na parede Eu olhei, e uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está, e com quem anda tudo isso Eu pensei, e me olhando no espelho Eu perguntei, aonde foi que eu errei Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão, pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão, pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz Essa é minha homenagem ao Oswaldo Lemos Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece um castigo De dia a saudade me abraça A solidão, a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Jeska voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Jeska foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Jeska foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece um castigo De dia a saudade me abraça A solidão, a noite me apavora Eu estou ajoelhada Eu estou ajoelhado Pedindo pra Jeska voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Jeska foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? A Jeska foi embora Eu vivo tão infeliz Quem vai dormir no cabara com Denis Braga? O dia amanheceu Não vou voltar pra casa Ela brigou comigo Agora vou fazer birraça Se saio com amigos Ela diz que é com mulher Se chego em casa tarde Diz que estou no cabaré No final de semana É a mesma confusão Seca o pneu do carro Esconde a chave do portão Meu Deus eu já não sei O que fazer com essa mulher Hoje estou invocado E vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado Eu vou dormir no cabaré Só de invocado e amanhecer com outra mulher Eu quero ver quem é que manda Naquela porra Quem se meter que morra Eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Eu quero ver quem é que manda Naquela porra Naquela porra Naquela porra Quem se meter que morra Eu vou dormir no cabaré Ai gostosa vai Oh yes Oh yes O dia amanheceu Não vou voltar pra casa Ela brigou comigo Agora vou fazer birraça Se saio com amigos Ela diz que é com mulher Se chego em casa tarde Diz que estou no cabaré No final de semana É a mesma confusão Se é que o pneu do carro Esconde a chave do portão Meu Deus eu já não sei O que fazer com essa mulher Hoje estou invocado E vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado Eu vou dormir no cabaré Eu vou dormir no cabaré Só de invocado E amanhecer com outra mulher Eu quero ver quem é que manda Naquela porra Quem se meter que morra Eu vou dormir no cabaré Eu quero ver quem é que manda Naquela porra Quem se meter que morra Eu vou dormir no cabaré Pra cantar comigo Lindomar Lins Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arranjei muito dinheiro Ai E mandei Pra minha mulher Ela foi gastar Com o Denis Braga Lá no cabaré Bebo Bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo É pra beber Com meus amigos Eu bebo com prazer Com meus amigos Eu bebo com prazer Leite Ane Leite Ane Leite Ane Leite Ane Meu amor Leite Ane Eu te quero Meu my love Leite Ane Eu te peço Pra você voltar Volte meu bem Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Diz aí Denis Valeu gente Prazer enorme participar Desse DVD Desse cara Que ele merece Breve estarei aqui Lançando um novo CD Com vocês Beijos E até a próxima Bebo Eu bebo Eu bebo Mesmo Eu boto É pra beber Ah E com os meus amigos Eu bebo Com prazer Uh E com os meus amigos Eu bebo Com prazer Leite Ane Leite Ane Meu amor Leite Ane Eu te peço Oh my love Leite Ane Eu te peço Pra você voltar Volte meu bem Que o Denis Braga Ele vai te perdoar Volte logo bandida Que o Denis Braga Ele vai ter que te perdoar Me confisar Pra assistir Teu casamento Eu não queria Mas aceitei Cheguei lá Eu já sabia Que o momento Era infeliz Ao ver você Se casando com outro No altar Ao ver você Se casando com outro No altar Momento triste Foi aquele Que passei Fui obrigado Fui obrigado Na cama Na cama Meu corpo Reclama e chama O teu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Me convidaram Me convidaram pra assistir Teu casamento Eu não queria Eu não queria Triste Triste Foi aquele Que passei Foi obrigado A lhe dar Meus parabéns A sua mão Eu apertei Com emoção E mais uma vez Eu mergulhei Na solidão E mais uma vez Eu mergulhei Na solidão De noite na cama Meu corpo reclama E chama o teu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Quero chamar pra cantar Comigo essa canção Maravilhosa Sandro Lúcio Sandro Lúcio Ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos temos direito De um dia errar Pare e pense um pouco Pra não se arrepender Se ela tá te procurando Outra chance buscando Vale a pena rever Tem os braga da missa Você não sabe Nem um terço Por essa mulher Eu já paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Toda vez que ela volta É sempre a mesma história Me diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir solidão Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos boteco Por ela bebendo Depois quem fica sou eu Por ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos boteco Por ela bebendo Tem os braga da missa Você não sabe Nem um terço Por essa mulher Eu já paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Toda vez que ela volta É sempre a mesma história Me diz que é pra sempre E depois foi embora E depois foi embora Não quero outra vez Curtir solidão Depois quem fica sou eu Depois quem fica sou eu Nos boteco Por ela bebendo Muito obrigado Sandro Lúcio Obrigado meu filhinho Denis Braga Obrigado Arrançado Música 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 Música